O que foi, amor, que você acordou tão triste hoje? Eu sonhei que você tinha ido embora da minha vida. Calma, amor. Já acabou. Foi só um sonho. É por isso mesmo. Acabou o sonho. Eita, mas tá engraçado, né? Eu vou lá na casa de mamãe. Pra ficar sozinha aí? Eu vou, amor. Desde quando eu tenho medo de ficar aqui? Tu não vai mesmo? Não, vou não. Pode ficar tranquila. Então tá bom. Tchau, eu já vou. Tchau. Mas, rapaz, medo de ficar só. Essa mulher pensa que eu sou criança. Ai, meu pai. Que marmota é essa? Amor, sua raça foi?